Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma resenha, isso mesmo, aqui do recebidinho que eu tive aqui, essa é a nova base da Mary Kay. Gente, todos vocês já sabem, quem já assistiu meu canal, meu canal já sabe que eu amo de paixão a base da Mary Kay, a Time Wise, mas até então eu usava a antiga, a Time Wise, essa linha aqui antiga da Time Wise, que já é maravilhosa. E agora tem a nova, a base Time Wise da Mary Kay, da linha 3D. Eu estava super ansiosa para experimentar, ainda não experimentei essa base. Então eu vou experimentar aqui juntinho com vocês, tá bom? Eu já passei aqui no meu rosto, já limpei, danifiquei, passei hidratante e o primer. Agora, vamos direto então para a base. Espero que seja a cor correta. Ó, vou colocar aqui direto no pincel. Eu vou passar de um lado, tá? Para ver a diferença. Ó, vou dando carimbadinhas primeiro. Agora já venho, ó, dando leves batidinhas, leves arrastadinhas. Exatamente o tom da minha pele. Já fiquei feliz. Gente, olha que maravilhosa a cobertura dessa base. Olha! Eu já esperava, né? Porque eu já amo de paixão a Time Wise antiga da Mary Kay. Então, eu já estava super ansiosa, imaginando como seria essa nova Time Wise 3D. E, realmente, gente, é muito linda. O acabamento dela, ó, fica uma pele viçosa, mas ela é totalmente mate. Viu? E ela tem uma boa cobertura. A base da Mary Kay, também você consegue construir camadas. Pelo menos, a antiga dava, né? Eu vou esperar secar um pouquinho para tentar construir aqui uma camada para ver como é que fica. Vou deixar essa parte, por enquanto, do rosto sem, para a gente ver a diferença aqui. Então, eu vou passar uma segunda camadinha nas áreas que eu acho que eu queria mais cobertura. Gente, eu estou chocada. Porque ela constrói perfeitamente uma segunda camada, tá vendo? Ela não acumula. Deixa eu chegar mais perto da câmera para vocês verem. Ó, ela não acumula nas linhas. Fica perfeita. A pele fica muito bonita. Muito bonita. E o bom dessa base é que nem da antiga também, eu já sabia, né? Que ela, além de ser uma maquiagem, ela também trata a nossa pele, né? Então, isso é tudo de bom, gente. Eu estou amando demais. Olha, dá para vocês verem bem nitidamente a diferença aqui, ó, das olheiras, tá vendo? A minha olheira bem profunda. E é que eu nem passei corretivo. É só a base. Ó, já cobriu bastante a olheira. Eu nem passaria mais nada de corretivo. Só farei uma iluminação e de boas. Muito linda o acabamento dessa base. Agora, eu vou passar no restante do rosto. Prontinho, gente, ó. Já passei no rosto todo. Olha que linda essa base, gente. Muito linda. Ela dá um vício diferente. E não tem nem iluminador. Ainda não passei iluminador. Olha aqui, ó. Não passei iluminador, não passei corretivo. É só a base. Muito lindo o acabamento. Agora, eu vou terminar aqui essa maquiagem. Vou fazer aqui um olho. E já volto com o resultado para vocês. Prontinho, gente. Voltei com o resultado dessa base maravilhosa aqui. Conseguiu superar as minhas expectativas, gente. Demais. Linda mesmo. Fiz aqui um make bem simples. Que eu queria só que vocês vissem o resultado da base mesmo. Ó. Fiz só uma iluminação. Né? Um contorno básico. Mas olha essa base. A cobertura dela. O vício que ela deixa na pele. Sequinha, mate. Muito boa. Muito linda. E dura muito na pele. Eu achei maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Sim. Pra mim, nota 10. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. E eu quero deixar aqui, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O arroba do Instagram da minha linda consultora da Mary Kay, a Grace Kelly, tá? Se vocês quiserem alguma coisa da Mary Kay, chama ela lá. Que ela vai saber auxiliar vocês sobre o tom da base, os produtos certos pra sua pele. É maravilhoso, gente, ter uma consultora de beleza top, né? Então eu vou deixar aqui pra vocês, na descrição do vídeo, tá? O arroba dela, do Instagram dela. Segue ela lá. E não esqueçam de deixar o seu like nesse vídeo, que isso me ajuda muito. E até o próximo vídeo, gente. Beijos. Fiquem com Deus.